olá amigos do canal mundos alternativos fazendo um teste no no setlink 6933 no 107.3w na link g1 certo pode ver que eu vou mostrar aqui pra vocês que o ferro da antena eu só apoiei aqui olha aí eu só apoiei certo aqui ó só apoiei ali o ferro já 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 tá aí no satélite pode ver que aqui à frente tem um telhado ali mas mesmo assim até deu um sinal bom vamos ver aqui vamos dar ok em cima eu pôr aqui entre meio das pernas que é melhor de mostrar a vocês certo a atp a nova tp né dela tem um poderio mais forte é é essa 11 8 3 9 30 800 na vertical mas a principal tp vencer essa aqui galera que é a atp de dados pode ver mesmo antena aí tudo é mal ajustado aí já tá dando um sinal ainda é duro com a mão filmando a outra aí segurando o celular aí não dá para mostrar direito mas dá para se ter uma ideia mais ou menos né pode ver aqui a a dimensão aqui tá dando aí 4.7 porque não foi eu não 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 ajustei nada antena ainda aí mas se virar a antena ó pode ver ó tô virando aqui com a mão ele vai dar um ganho aí melhor sabendo aí que o mastro aí da antena e o ferro tá solto tá solto galera pode ver aí ó eu resolvi fazer essa brincadeira hoje aí olha aí pode ver que a o ângulo da antena tem que ser bem ao contrário galera essa é a dica aí a passar aí para quem é para quem quer e achar esse esse mistério aí desse esse satélite aí que funciona aí no nos servidores ela tem gosto certo galera beleza você que não é inscrito ao canal se inscreva o canal aí assim né o a aciona aí o o sininho para receber as notificações beleza e você que é inscrito no canal deixa aí o seu joinha aí para dar uma força aí para o canal beleza grande abraço a todos fiquem todos com deus e até o próximo vídeo